Bom dia galera do YouTube, é o Carlos da Kombi Miríade. Pessoal, estou aqui na Kombi agora, perto do meio dia, estou fazendo um almoço, fazer um macarrão com linguiça, bem prático, e uma salada. Estou aqui em Barra Velha, estou estacionado em frente a uma praça, uma praça bem tranquila, show de bola, já me informei com o pessoal aí, até no aplicativo do Ioverland tem indicação dessa praça. Hoje eu vou ficar por aqui, provavelmente, com certeza vou dormir aqui, e eu vou dar uma parcial da praça para vocês verem, na Kombi, onde é que a gente está. A Nulli está aqui descansando, então vou fazer uma parcial para vocês darem uma olhada de como que é o lugar aqui, beleza? Olha aqui, então a Kombi Miríade está estacionada aqui na frente, tem uma parcial ali, a Nulli está ali deitada, dando uma olhada no movimento, né? E eu vou ficar por aqui hoje. Então, aqui é a praça, vocês dão uma parcial para vocês darem uma olhada, né? A praça bem tranquila, assim, bem arborizada também. E ali na frente tem um restaurante, né? Tem um mirantezinho ali que dá na frente de uma lagoa, né? E, enfim, a praça é isso daí, né? Lugar bem gostoso de ficar, bem tranquilo. O pessoal foi bem recebido aqui pelo pessoal que trabalha aqui na prefeitura e tal. E essa daí é a praça. Valeu. Deixar para vocês um grande abraço aí e tal. Valeu, um abraço, fui.